Vamos lá turma, na página 56 de matemática O assunto que está trazendo aqui, lá em cima, é coordenado Aqui traz um jogo de batalha naval que vocês vão ler Com certeza vocês já jogaram isso, né? A batalha naval E aqui mostra, tá? O que eu quero lembrar vocês aqui são os nomes dados Aqui que a gente fala, que são os dois eixos O eixo representado pelo Y, que é o eixo vertical E o representado pelo X, que é o eixo horizontal Aqui a gente pode matar, no caso, se a gente queria Esse aqui é um plano cartesiano, tá? Se fosse para me matar, vamos esquecer a batalha naval um pouquinho Eu quero colocar um ponto como já tem aqui 2F, 2F, aqui Agora eu quero 5E, 5, eu vou aqui na linha Até o E E Tá certo? É só para vocês se identificarem Tá? Nos eixos aqui, aonde que está a localidade A localização, tá? Essa localização é conhecida como par ordenado ou coordenada Aqui tem o desafio na página 17 O que vocês vão fazer isso no plano cartesiano Aqui no quadrado, nesse que traz no livro aqui E vocês vão ver as coordenadas que estão ali entre parênteses no desafio 2, 3, 2, 3, 3 e 7, 8 Seria que se vocês fossem, se a gente fosse fazer aqui Né? Vamos colocar aqui o número 1, 2, 3, 4 Só tem E vou lá, vou pegar O primeiro aí é 2, 3 2, 3 Então aqui 2, 3 E o outro é 7,8 7 Vamos dar continuidade ao número isso aqui 5, 6, 7 Vamos tirar o X 7, 8 Aqui Então vamos lá 7 8 Tá? É isso aqui que o livro está no desafio que vocês vão fazer aqui No plano cartesiano aqui, tá? Nessa malha quadriculada aqui que está aqui Aqui ficou curioso sobre a batalha naval? Então leia aqui que vocês vão ver Né? A brincadeira que surgiu no início lá do século XX Aqui tem mais umas atividades Tá? O Y e o X Divide o plano cartesiano em quatro partes Que chamamos quadrante No caso aqui Vou fazer o desenho para vocês aqui Só diminuir Aqui O Y e o X Tá? Primeiro quadrante Segundo quadrante Primeiro Segundo Terceiro E quatro Tá? E o nove para não repetir de novo Tá? Quadrante Nesse momento Veremos apenas um quadrante Então vamos só ver uma parte dele Só uma Tá? Só Uma parte Do primeiro quadrante Na qual se relaciona Aos números naturais Que está aqui embaixo Nessa parte aqui nós estamos vendo Esse primeiro quadrante Aqui os números naturais Nós temos do um De baixo para cima Até o nove E o ABCD Aqui No caso seria aqui O nosso É diferente aqui A letra está aqui embaixo Né? Ó Mas seria isso aqui Tá? Seria essa parte aqui E a gente Vocês vão ver Colocar Na No No plano Cartesiano Aqui As coordenadas A Quatro Vocês vão ver A Quatro Vamos lá D Sete D Sete Tá? É G1 G1 Só que conforme aqui está no livro Aqui você está vendo Na próxima página 59 Jogando Batalha Naval Aí Vão ler É Pra quem não sabe E Pode A gente pode Na nossa live Fazer uma explicação De alguém que é fera No jogo Pode explicar o jogo Pra gente Né? Gráficos e tabelas Agora nós vamos lá Vou pagar Aqui pra vocês Mas eu vou manter Dentro desse gráfico Que a gente aprendeu Na Batalha Naval A gente usa o gráfico Pra inúmeras coisas Né? A gente vê Gráficos É Sempre sendo É Falado em Em diversos assuntos Né? Tudo é Graficamente Colocado Hoje em dia Nós temos que a epidemia Ainda A televisão Mostra sempre aquele gráfico Como é que está A doença Se está Com queda Subindo Como é que está Estabilizada Ou não A pandemia A pandemia Desculpa O gráfico O gráfico linear Ana Aqui tem uma Pra gente resolver Aqui Ana Resolveu Anotar Em uma tabela A temperatura Da sua cidade Durante os primeiros Dez dias do mês Sempre no mesmo horário Observe o registro Aqui ela Sempre no mesmo horário Ela colocou aqui A dia 1, 2, 3, 3 até o 10 E a temperatura Que estava Tá Depois Ela Nesse Desse aqui Ela passou Pro gráfico Tá A temperatura Aqui Marcava aqui E aqui E aqui Os dias Os dias Que marcou De 1 até o 10 E aqui A temperatura E ela passou Dessa informação Que ela tinha Fazendo todos os dias No mesmo horário Bacana a temperatura Nos 10 primeiros dias Ela passou O gráfico Tá No primeiro dia 1, 25 graus 1, 25 graus 24, 26 Aqui tem 2 Sempre pulando 1, 2, 4, 6, 8, 10 Né Então aqui O entre o 4 E o 6 Vem no meio Aqui o 5 Tá Tem que observar E olhar certinho Tá bom Registrando a temperatura Agora é a sua vez Anota na tabela Seguir A temperatura Na sua cidade Durante a semana Então durante Essa semana É um trabalho Que você vai fazer Vocês todos os dias Vão marcar A temperatura Ah Como que eu vou Não tenho termômetro O próprio celular Que vocês usam Mostra a temperatura É Mostrada Dá essa informação Né Dando essa informação Diária Pra gente De qual é Como é que está o tempo Qual é a temperatura Então vocês pode usar isso Só que é sempre no mesmo horário Vamos lá 10 horas da manhã 10 horas da manhã Estava marcando Essa temperatura E vocês vão Voltando aqui Depois Vocês vão passar O gráfico Aqui embaixo Da mesma forma Como o exemplo Que traz aqui na página anterior Tá certo? Na próxima página Nós temos Ainda O gráfico de barras Coluna Né E pictóricos Aqui né Essa parte aqui É esses gráficos Aqui ó Tá Essa forma De gráfico Aqui esse gráfico É em colunas E aqui em barras Barras Lateral Colunas Interna Tá Aqui Transporte Utilizado Meio de transporte E números De alunos Aqui são Os meios de transporte Utilizados pelos alunos E aqui é colocado Aqui Os números Carro a pé Ônibus Bicleta Aqui tá Carro a pé Ônibus Bicleta Outros Meios de transporte E aqui ele tá marcando Quantos que andam de carro? 220 alunos De ônibus 140 alunos E assim ela vai botando Com a numeração Que tá aqui Ao lado Tá Aqui tá É Em 20 Em 20 Né 20 40 60 80 100 120 140 Né E aqui ela colocou Passou pro gráfico aqui E aqui A outra forma Que é de barras Outros Bicicleta Ônibus A pé E carro E aqui a mesma coisa Só que Modificou Em forma diferente Né Os mesmos dados Da tabela Podem ser organizados Em gráfico De barras E aqui em gráficos De coluna Esse de cima Em gráficos De barra Aqui nós temos Mais um Para ler Os dados Da tabela Ainda podem ser Representados Por meio De gráfico É Pitóico Que também Conhecido Como Pitograma Aqui Carro Muitas pessoas E ônibus Bicicleta Né Que vai De trem Navio Moto Localização GPF Quando vamos A algum lugar Ou meio importante De saber A localização Hoje Em dia É muito comum O uso Do GPS Todo mundo Hoje Tem um GPS No celular Ou até Nos carros Né Aqui vocês Continuam Lendo Tem um jogo Rápido Aqui Que vocês Vão ler E prestar Atenção Dúvida É só Perguntar Lá Na nossa Live E aqui As atividades Tá As atividades Aqui Feita Aqui em cima Aqui vocês Vão seguir O que está Aqui no Entre parênteses Né E colocando No gráfico Até chegar Não vou poder mostrar Muito que aqui Tem a resposta O que está No gráfico Aqui Vocês vão No número Entre parênteses E você Vai fazer o Trajeto Tá De Rodrigo Faz para chegar Na escola Tem o jogo Rápido Ali embaixo E as atividades Aqui Tudo através De gráficos Aqui De formas Diferentes É Para a gente Colocar E fazer Vocês vão fazendo E a gente Vai tirando Todas as dúvidas Na nossa Live Tá bom Pessoal Prestem Atenção Leia Com bastante Cuidado É Toda dúvida Em relação Aos gráficos Aqui A gente Tira tudo Na live Tá A gente Mostra E a gente Faz junto Também Aqueles que Não souberem Não conseguirem Fazer Aí a gente Pode fazer Junto Utilizando O quadro Na live Tá bom Pessoal Quinto ano Beijo Tchau